A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . ElingДio . . O que é isso? Vamos lá, sem balia a pia. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que nós estamos nos fazendo? Nós fazemos que não nos obrigam. Nós vamos lá. Assim, o que nós fazemos nós? Nós não somos. Nós vamos lá! 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 Os homenязども querem ser os sidos são os espíritos? Eu sou o Premier da scriptures. Certo? Agora sim. Não se tem悩67pp. Está慎 opinionado? Certo? Eu nunca esperto. Fico para tocar. Olha o 11? Il me chama do 11 a seu filme! Quando ela vai cinhar anos, ela vai virar o filme! Eles estão jogando fome? Quando a gente vira, ele vai ter uma filma! Quando eles ficam atrás da câmera, eles ficam atrás e ficam atrás por isso! Quando eles ficam atrás, eles ficam atrás da vida! Parece que a gente se encontrou com essa barra por de Deus. Amor foi de uma família. Ah...a gente, am peripherada, amor flamando. Mas nós não estamos aqui. É que a gente gaat lá. Porque a gente vai cá... A gente vai lá... Vai lá sobra. Não, 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 não. É isso aí que eu não posso dizer que um obrigado. Eu não posso dizer que o senhor já lhe sentou. Eu gosto de fazer a ficar com essas pessoas. Eu não sei dizer que o senhor pode dar conta, mas é como esse. Não tenho nada para mim. É o senhor também tem que comprar uns! A gente não quer fazer uma coisa, mas não pode falar que o senhor não pode fazer. É por isso que você não perde. Porque o senhor não vai se perder. Mas o senhor está com medo, o senhor não pode saber. É tudo certo, sim. Porque eles estão nos próprios homens. Eles estão nos próprios homens. Eles estão nos atletas. Os homens sont nos privilégios. Eles estão colidindo. Eles são gratuitos nesse caminho. Os homens já estavam lá. Eu vou poder assustar os vêm. Eu vou avanar para dar um trabalho!! Eu vou dizer que eles estão naqueles para bem. Seus não sejam os jornalistas. Ele se torne até um grupo de homens. Eles vão, eles vão! E aí, eu estou me falando! Nosso les SpaceX. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 E o sistema que eu vou fazer é que eu vou fazer isso. Tinha eche, raera fundi ansuimu Na otoho mala joensh Okaza no mozinho, uonu azimilia Na mwajana, bala satoira, ulamu unumjine na alikarani Na miluakar hila Azali mwajana mbari tisomema ulida Neseka imili eda ima, eda ima vo Yajua sheto, uongu ya bagara somau Gono, yonu muhema nganirinia jua fanyo Owe madharawianu Lava ngega ngasivanu Garimlidao eni ntua juta panu Sangu jone sujiri Kartiwa hara surambau Kartiwa hara surambau Ia se jume a mongoli mazababi Kungwe wa hongjambeli Kaao Ou doa urongoli a kishababi Kainishababimu tchone sa Zafikra zaahe Abynge nga sina Sangatna Nga sina 15h49 Yaboye se zewari Yawo Zilera zirarun kamilisa papa Zahomjambeli Zilera Trois heures de temps Yarisas Zilera ziraru Zankodo Zahomjambeli ne hifazi Trois heures de temps Abynge Nga mvoka nga yoti Resistansi miangu Sha Yuzer josu kutiru mambi eni Yemashababi Wa fana resistansi yaku Hawukaya ranzi 4 heures Ranzi 13 heures 40 Yemba wa hifazi wa jifumbi hamnungu Timonesane videora Nzomando Enotabilite mnungu Yasiswa bonti Wa kahenda hemi Nduna warondo Wahunziani Ujambeli Fala Tawo Wesaba wanje Onzitsooni Homsirajumu Nga minakinu Kama nurizembao 스wa bonti Kama nurizembao Soba Kame Kame Chisha Soba Kame Kame Inst Vertan Dota Kame Todos os homens, nós já conversamos, que nós somos todos nós! Eles são homens! Vou pedir-nos, vocês estão no trânsito! Fiz bom! Fiz bom, Fiz bom! Fiz bom! Fiz bom! Eu estou falando, meu filho. Ele só dorme! Ele dorme! Eu espalho ainda! Ele, você dorme, eu aprendi para lá! Você curia? Des gramas. Essa aqui é uma palavra. Você só me ama. Você vai em frente para lá? Ei, eu não vou pra lá. Nós estávamos de cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. E não conseguia. Não conseguia essa carta. Batei que não conseguia. Então eu partava na frente. E eu partava para a manifestação de nós. Eu não souvete que partava na frente. Eu não souvete que partava na frente. Eu não souvete que saibam. Eu souvete que era uma pessoa que estava rezando. Eu pedi na frente ao meu lado. Eu falei que era um cara. A gente vai com isso, os convidados e isso vai acontecer elas. Fui para fazer isso, ele vai levar. Para quem é? Não vai levar o pensamento? Sim, você está me livre. Tem que investir em um salão de fogo. A prisão é uma prisão. Não, 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 não. Abolhamos, e alguns delegações, eles não esperem que os amigos se deixem. Por que você異異, dizem. Os homens de quem eles falam. Eles se sentem e precisem que eles falam muito. Quem morreu é uma desculpação para eles, eles falam muito, você vai fazer isso. Não é assim que eles me fizeram muito. Vocês não vão fazer isso, não são as pessoas que eu fizeram muito rápido e não são as pessoas. Alhamdulillah. 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 Eles não repetam isso. Eles não falam. O que é o Ministro da Finanças? Nunca. 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 Eu confesso. Alfa! Nunca. 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 O que é? Os outros coisóis têmido isso. A trorada pelo colonialismo. Quando eles falaram. Nós Everyone. Eles estão sempre na sua controle.